Hoje eu vim que tem e está em clima de romance, amor e sedução. Pareceu bem brega, né? Mas a paixão é brega. Fazer o quê? Estar apaixonada é brega, mas é lindo e é isso aí. Vamos começar ajudando vocês, meninas. A gente adora ganhar presente, fato. Mas o que a gente adora mais ainda é quando vocês se esforçam, fazem algo especial, preparam uma surpresa. Você escolhe um presente que a gente ia amar, como um sapato. Como esse aqui da moleque, que tem printzinho de coração, a cara da ocasião. Ou esse aqui, bicolor, com animal print, também super estiloso. Aí junto com esse presente, você prepara um jantazinho com um menu especial, com a comida preferida da sua namor, com a sobremesa preferida. E fecha tudo isso com uma cartinha expressante que você sente. Combo perfeito. Alguém manda esse link pro meu namorado? E o mesmo vale pra vocês, meninas. Dá um presente que o namorado vai curtir, mas a surpresinha. E o sapatênis é aquele típico presente que não tem erro, né? É o sapato unanimidade, todo homem usa. Esses dois sapatênis aqui são da Mr. Post. São super versáteis e bem estilosos. Agora imagina só, você dá um sapatênis desse, mas prepara aquela playlist com músicas especiais, sabe? Que marcaram o namoro. Ou então confecciona um álbum com fotos de namores de vocês, com mensagenzinhas, romantinhas. É um presente pra guardar pra vida toda. Agora vem a melhor parte, que é a parte da economia. A Esposente tá com uma promo massa, que você levando duas sapatilhas, como essas duas aqui da Moleca, você paga R$ 79,90 só, que é praticamente o preço de uma só. Ou um sapatênis, mais uma sapatilha dessa, por apenas R$ 99,90. Ou seja, dá pra você comprar o presente do seu namorado e já garantir o seu, né? Ou vice-versa também. Então aproveitem, passem lá na Esposente nesse dia dos namorados, porque passar na Esposente faz toda a diferença. Aproveitem também pra ficar bem grudadinho com quem você ama. E é isso. Semana que vem a gente traz mais dicas, tem mais achadas. E eu espero vocês. Se vocês gostaram do nosso vídeo, dá uma moralzinha, clica aqui em gostei e continuem acompanhando a gente. Até lá, até quinta.